Fala família, tudo bom? Hoje eu quero mostrar pra vocês um produto diferenciado que é da Iglu Car, que é uma garagem portátil. Como vocês já viram aqui no canal várias vezes, esse produto é diferenciado no mercado e olha que legal, ele já vem assim. Então eu quero mandar um beijo, um abraço aí pro pessoal da Iglu Car que me mandou essa unidade. E prestem atenção, o produto já vem montado, ele já vem dessa forma. Então quando você recebe na sua casa, você não precisa ter manual de instrução nem nada. Ele já vem pronto assim, montado dessa forma. Como vocês sabem, eu uso capas, tá? E acabei de tirar a capa da Chiquinha, minhas motos todas com capa. E essa é uma oportunidade de eu mostrar pra vocês o quanto esse produto é útil pra mim e o quanto eu preciso de um produto desse, exatamente pra poder proteger as minhas motos. ou de chuva, salitre, todas as intempéries. E lembrando, esse produto, que é a Iglu Car, ele tem proteção UV, tem quatro camadas, tá? A lona. Proteção UV, proteção antifúngica, né? Então ele protege contra fungos, ele repele água, ou seja, tá sempre sequinha. E protege também de granizo, né? Se você mora numa região que tem chuva de granizo, então também protege. E é um produto de extrema... Esse nylon, o Nylon 600, é um produto de extrema rigidez, né? É um produto muito resistente e durável. E essa estrutura é de um metal zincado, não enferruja. Eu vou mostrar pra vocês já já. Então, eu só quero mostrar agora, antes de desembalar, como é que ele vem. Preste atenção. Então ele vem todo embalado. E lembrando, o fabricante, ele pede que não utilize nada perfuro cortante, porque pode perfurar a lona. Então, quando você tirar essa proteção, né? Esse, não sei o que... Essa fita adesiva, tá vendo? Você tira com a mão. Então não usa faca, não use faca, não use nada pontiagudo. É a orientação do pessoal da Iglu Car. Então eu vou mostrar pra vocês, não vai dar pra mostrar aqui eu tirando essa proteção, mas eu vou mostrar já depois de eu ter retirado. Então preste atenção. Você que vai comprar Iglu Car, você vai receber assim na sua casa. Não vai precisar montar nada, não precisa de manual de instrução nem nada. Nada do tipo, tá bom? Vamos nessa. Além de ter vindo com aquela primeira... Aquela primeira camada de papelão e... E fita adesiva que eu coloquei aqui. Ela ainda vem com plástico bolha. Tá aqui, ó. Vamos tirar. Aqui, plástico bolha. Vem super protegida. Dá uma canseira tirar, hein? Então pessoal, depois de muita trabalheira, eu consegui tirar todo o plástico, né? E tô mostrando aqui pra vocês de uma forma bem rudimentar. Porque ele tem fixações, né? Você coloca... Você vai prender, você vai chumbar ele no chão. E no caso aqui eu não fiz ainda, tá? Vou ter que pedir pro meu pedreiro pra ele fazer essa adequação. Você vê que ele... E assim, eu não tô mostrando pra vocês, mas ele vem com... Com todos os parafusos pra você poder prender, ó. Eu tô logo posicionando. Ele vem com os parafusos que eu deixei lá em casa pra você prender no chão. E... É muito simples. Eu simplesmente tirei as cordinhas. Ele vem com as cordinhas atadas. Só pra deixar ele preso. Coloquei aqui. Então, assim que eu puder, eu já vou fazer o parafusamento. Eu vou parafusar no chão. E eu vou mostrar agora como é simples fechar, né? Você colocar a moto. Você coloca a moto nessa posição, já. Isso aqui é o primeiro contato que eu tô tendo, tá, gente? Só pra mostrar como é simples. E eu vou colocar aqui no tripé pra vocês verem como é simples. Ó a CB zona ali, ó. Botei pra respirar, pra funcionar um pouquinho. Deixa eu botar só o motor pra vocês ouvirem, ó. Tava olhando, ó. Só pra queimar um pouquinho de gasolina. E vamos lá. Deixa eu botar aqui no tripé pra vocês verem. Então, pessoal. Vou mostrar pra vocês como é simples montar e colocar. A estrutura não tá ainda fixada no chão. Então, precisa ser fixada. Ela já vem com os parafusos de fixação. Então, eu vou mostrar pra vocês como é simples. Eu vou mostrar pra vocês em detalhes a capa. Como é que é que posiciona a capa. Como é que... O primeiro contato com a capa tá aqui. Ela vem com essa estrutura pra você fixar no chão. Os parafusos vêm junto, mas deixa ela em casa. Tá aqui. Ó a parte interna da capa, como é que é. Eu vou fechar a capa e vou mostrar por dentro como é que fica. E aqui. Então, ela tem nos dois lados a estrutura pra você fixar no chão. Tá aqui. Os parafusos vêm junto, tá? Eu vou fixar. Isso dá a rigidez da capa. Olha, eu vou mostrar também a estrutura interna. Ela também tem essa parte aqui que você vai fixar do outro lado pra que o fundo não levante. E aqui é a parte que você vai puxar a alça. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui. Puxando. Não é pesado. Mas vou mostrar por dentro. Olha só. Vocês nunca viram, né? Nos vídeos lá da Igluca. Como é por dentro. Tá aqui. A estrutura. Estrutura zincada. Não enferruja. Olha o acabamento interno, ó. Não tem como entrar água. Tem essa proteção UV. Além de essa proteção antifúngica. E outra vantagem. Vou fechar aqui, ó. A moto não encosta na capa. Então, você pode guardar a moto quente. De preferência, não, tá, gente? Melhor não fazer isso. Mas ela tem exaustores. Ela tem exaustores na capa. E aí, você pode guardar a moto quente. E ela não toca na capa. Isso é que é muito bom. A moto não toca. Aí. Uma visão que vocês nunca viram. Vou fechar. Aí, ó. Fechou. Ela tem uma... Há a possibilidade de você colocar... Cadeado, né? Aqui, no meu caso, eu não preciso. Então, puxou. Ela tem um... Ela vem com uma espécie de cordinha, né? Pra você poder dosar sem ter que largar assim, dessa forma que eu larguei. E é isso, pessoal. Deixa eu mostrar por fora. Pra você que mora num lugar que não tem vaga coberta. Isso aqui é a salvação. Porque resiste de alguém jogar alguma coisa lá de cima. Evita danificar sua moto, seu patrimônio. Gente, é bem... É bem... É bem grosso. Esse aqui é um nylon 600. Tá aqui, ó. Quem quiser, ó. Iglucar.com.br Quero agradecer a todo mundo da Iglucar. Um beijão. E o produto é de extrema qualidade e resistência. É a primeira vez aqui no Brasil que eu vejo uma empresa com um produto desse. Oferecer um produto desse com essa qualidade. Eu tinha visto já fora. Tanto que quando eu encontrei Iglucar, eu já entrei em contato com eles. Porque eu queria conhecer mais o produto. Eu queria entender um pouco mais do produto. E, galera, nylon 600. É um produto de extrema qualidade. Você vê que o acabamento, as costuras... Não tem como dar erro nesse projeto aqui. Olha o acabamento. Costura interna. Mostrei pra vocês a parte interna. Além da rigidez, né? Então, suporta impacto. Suporta chuva de granizo. Proteção UV. É antifúngico. E repele água. Então, pra você que mora num lugar como eu moro. Não tem garagem coberta. Essa é a melhor solução. Tá? As capas. Essas capas aqui, elas ressecam com o tempo. Exatamente porque não tem o mesmo... Não tem o mesmo tecido, né? Isso aqui é um nylon 600. É o mesmo nylon que a gente usa nas nossas jaquetas. Né? Então, aguenta bem. Fora a estrutura. Futuramente, vamos supor que você precise trocar. Não há necessidade de você comprar uma outra estrutura. Você reaproveita a estrutura. A mesma estrutura que você tem aqui, que não enferruja, você vai usar. Você só vai comprar uma capa. E essa capa dura seis anos. Tá? No mínimo. Mas é um produto resistente, durável e vale a pena, tá gente? Então, se vocês quiserem, entrem em contato com a Eglucar. Tá aqui na descrição do vídeo. Aqui o Tarja também, da Eglucar. Um beijo pra todo mundo da Eglucar. Muito obrigado. Tá aí. Pra mim, é a solução. E pra você que não tem vaga coberta, tanto pra carro. Lembrando, não é só pra moto não. Tem pra carro. Pra todos os tipos de carro. Tem também. É o mesmo sistema. Mesma coisa. Só que maior. Então, pra você que tem carro, você não tem vaga coberta na tua residência. Você quer proteger teu carro de sol, das intempéries. Tá valendo. A mesma coisa a moto. Então, gente, é um produto de primeira. Vale a pena o custo, tá? Tem forma de pagamento. Facilita. O pessoal da Eglucar facilita o pagamento. Então, vale a pena. E outra coisa. Ela já vem pronta. Ela já vem montada. Então, você não tem que ter preocupação nenhuma de montar. Ela já vem desse jeito, como eu mostrei pra vocês. É só tirar o plástico e colocar no lugar. Tá bom? Tendo que só fazer o procedimento de fixar no chão. Que você fala com teu pedreiro, enfim. Pra você fixar. Ou você mesmo, se você tiver uma furadeira de alto impacto. Você mesmo faz isso. Ela tem essas alças aqui também, pra você poder puxar. Aqui, ó. Então, você puxa. E fecha. Tá aí, pessoal. Eglucar. Obrigado, galera. Valeu. E qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato. Manda o WhatsApp pro pessoal do Eglucar. Tá bom? Beijão. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. E que vocês tenham gostado dessa dica. Tchau. E aí, pessoal. Tchau. A CIDADE NO BRASIL